Opa, recebi mensagem Olá, eu sou romanolo Este vídeo é dividido em partes Você pode pular para a parte que lhe interessa na linha do tempo Ou pelas partes listadas na descrição desse vídeo As vezes nós aprendemos o básico sobre os módulos das aeronaves que temos no DCS E já basta para a gente se divertir Também temos muitos recursos jogando online no computador que os pilotos reais não possuem O que permite que a gente jogue o DCS de uma forma mais simplificada Por causa disso, algumas vezes nós não exploramos recursos mais complexos que estas aeronaves utilizam na vida real Um desses recursos é o datalink do helicóptero Boeing AH-64 Apache O datalink deste Apache permite uma conexão digital através da frequência de rádio entre os helicópteros De forma que seja possível enviar dados encapitografados Os helicópteros conectados por este sistema podem trocar mensagens, coordenadas, alvos e muitas outras informações Utilizando o computador de bordo Tanto o piloto quanto o co-pilot Gunner podem configurar e utilizar o datalink do Apache Agora que vocês sabem que é o datalink do DCS Algumas ressalvas do que vocês vão assistir daqui pra frente Este vídeo é chato Este vídeo irá ensinar sobre como configurar o básico do datalink entre os Apaches Não tem ação, não tem gameplay, não tem nada que prenda pra você assistir ele até o fim E se você assistir este vídeo do começo ao fim sem pular ou avançar nada Você pode tirar seu diploma de autista no final Só vai assistir este vídeo quem quer aprender a usar este recurso meio obscuro do Apache Ou quem está com insone às duas e meia da madrugada e está querendo algo pra dormir Este vídeo vai fazer você dormir com certeza Outra coisa, este vídeo não estava planejado Eu entrei online no servidor com o Derby pra testar uma coisa Quando ele começou a ensinar a configurar o datalink pra mim e outro amigo chamado Sabino Acabei gravando a super aula que o Derby nos deu Então, se você está assistindo este vídeo de forma integral Deixe um comentário escrito Obrigado pela aula, Derby Mas também como não foi nada planejado Outras pessoas entraram no Discord e faziam um pouco de barulho Mas nada que atrapalhasse de fato a aula Por fim, eu também estava testando minha nova placa de vídeo Então, por isso eu estava com o benchmark ligado no canto esquerdo da tela Como vocês podem ver Só fui me tocar que ele estava de fato ligado Lá pela metade da gravação Então eu deixei lá Novamente, não é nada que atrapalhe a aula do Derby Agora, vamos para o vídeo E aprender como configurar a conexão entre os helicópteros AHCCT-4 Apache Pelo datalink Pra poder futuramente mostrar como enviar informações entre as aeronaves Vamos, primeira coisa né pessoal Todo mundo abra a página com do lado esquerdo Fica mais fácil da gente mexer aqui o teclado Quando está lado a lado assim Do que a gente olhar para lá e para cá Entendeu? Então coloca na tela da esquerda Com Primeira coisa que a gente vai observar é o nosso on-ship Por padrão, o on-ship ele deveria vir configurado certinho na missão Mas vamos, estamos assumindo aqui um cenário Onde o on-ship de todo mundo está igual Ou seja, o datalink não vai funcionar da maneira correta Eu acho que isso está acontecendo O meu é C1 e o de vocês É, é C1 também Então como que a gente faz para corrigir esse problema? A gente vai clicar em Origin ID, lá embaixo É como se a gente estivesse criando o datalink a partir do zero Com o chip ID Em Calsign na direita, no topo Você pode editar até o Calsign Não é Origin ID? É, Origin ID Aí você vai lá em cima na esquerda do Calsign Ah sim, estou vendo agora Calsign No Calsign você tem a opção de escrever 3 a 5 letras Você pode escrever qualquer coisa do tipo Ford 1, Ford 2, 3, 4 É... ABCD é 1 É, colocar teu nome em 5 letras Ou colocar, por exemplo É... DRB Por exemplo, abreviando o DERB Enfim, qualquer coisa que você queira De 5 caracteres Então, nesse caso aqui Vamos... Vamos utilizar o nosso nome Como Calsign Ou seja, o meu aqui vai ser DERB O meu está Sabin E o meu vai ser Romag Deixa eu escrever aqui agora O... O ideal, o ideal que seja, por exemplo Se for um grupo Combinem todos antes da decolagem Qual vai ser o Calsign de todo mundo Que fica fácil de configurar o datalink depois Ou seja A gente está usando aqui Nesse caso, ao invés de um padrão A gente está usando nossos nicknames Então, se isso fosse uma missão real Os pilotos iam ter uma prancheta na perna, né? Com o nome de todo mundo Com o nome de todo mundo Por exemplo Se a gente fosse Cals, que nem é o nome do grupo CH1 CH2 CH3 Ou CH1 1 1 1 2 1 3 Vamos supor que tem vários Cals, né? Uhum No time Em datalink Origin ID Uhum No topo direito Esse número, ele precisa ser Esse número ou esse caractere Ele precisa ser único Para cada membro do datalink Tá? Ele funciona como se fosse um IP Certo? Uhum Então, a gente pode usar Dos números Romag é o nome do site Datalink Origin ID É o IP É o IP É, se fosse fazer uma analogia com a internet Seria isso É Em datalink Origin ID O sistema aceita Dos números 1 a 39 Ou seja, você consegue colocar 1, 2, 3 até o 39 40 ele não aceita Você consegue colocar 1 a até o 1 z Ou seja, 1 a, 1 b, 1 c, 1 d 2 a até 2 z 2 a, 2 b, 2 c, entendeu? E 3 a até 3 z Ou seja, a gente tem uma gama enorme de IDs aí que a gente pode utilizar E letras também sozinhas, tá? Ou seja, A, B, C, D A gente pode utilizar Nesse caso aqui, para facilitar Como a gente está usando o Carl Sines Vamos colocar a primeira letra de cada nome Já que não se repete Então eu vou... Datalink ID O meu vai ser D De derby O meu vai ser... O meu vai ser... O meu vai ser... O MAG É É Datalink ID Origem ID E o do Sabino, S S Perfeito? Tá firme Feito isso, confirmo no OnChip Se está feita a alteração Tá firme Feito Volta para a página com Desmarca... Desmarca o ID, né? Volta para a página com Vamos editar um dos presets A gente tem 10 presets ao todo Os oito primeiros... Os oito primeiros presets Você consegue editar O Datalink Você consegue fazer o Datalink O preset 9 e 10 é apenas rádio, tá? Entendi Então vamos lá No preset 1 Ou seja, está como Chaos E usando o VHF A gente clica nele Clicamos Clica em Net De Network Na parte de baixo Cliquei O Bottom 4 Você vai ver Uma lista de membros Só que essa lista de membros Está incorreta Tá? Então a gente vai Corrigir Como que a gente corrige? A gente pode Deletar esses membros Incorretos aqui Que a gente não vai Utilizar eles Estou deletando Isso E vamos adicionar Os outros membros Do esquadrão Ou seja, os outros membros Do nosso time Lembrando que Lá embaixo Está o seu Origin ID Você não coloca Seu nome novamente Você vai colocar Apenas o dos seus Amigos Dos seus membros Então Como que a gente faz isso? Clique em CS Que é a abreviação De Calsign Coloca o Calsign Dos seus colegas No caso A gente está usando Eu vou colocar Derby E Sabin Isso Você vai colocar Romag e Sabin Romag e Sabin E o Sabino vai colocar Derby e Romag Ah, entendi Então eu vou colocar Derby e Sabin Aqui Entre Rodox Derby Eu vou assistindo Eu vou assistindo Eu vou aprendendo Boa noite O ideal é que você Faça para fixar Porque isso aqui Não é fácil É, né Está aberto Começo agora Então beleza Derby Dei Enter E depois que eu coloquei Derby Você clica no Sub Sub Vai ser o Origin ID Ou seja, aquele IP Que você colocou a primeira letra Que é a letra D Isso Certo Enter Agora eu vou colocar Do Sabin O meu aqui já fiz Lembrando que pode ser Qualquer coisa Pode ser um trigrama Pode ser Callsigns Pode ser Nome Pode ser Enfim Qualquer coisa do tipo Tá No Callsign No subscribe Você tem menos opções Coloquei Do Derby E Sabin Perfeito Perfeito Então aqui no meu caso Eu tenho O Origin ID O meu está como Derby O Perdão Callsign está como Derby O Origin ID É o D Tem o membro Romag E o membro Sabin Na lista de membros Do Desse preset Certo Certo Seleciona cada um deles E marca como Team Member Lá no topo Primary Member Isso é importante Para a gente poder enviar Os arquivos De Battle Area Management Arquivos de texto Enfim Compartilhar pontos E basicamente Todas as opções Disponíveis Do Natalink Feito E agora? Feito isso A gente já tem O Network Configurado Aperta Net Para voltar Para a página com Isso Aperta Caos De novo Lá em cima Para voltar Para a página inicial Ou com Debaixo O botão De atalho Do com Agora a gente Vai fazer um teste Para validar Que nossas alterações Foram Foram aceitas Eu vou enviar Um arquivo Aqui Um arquivo De texto Para todos os membros Do meu time Fez barulhinho E apareceu Naquela tela Lá em cima DL Message Isso Para você Ver essa mensagem Que é um texto Você vai apertar Com Review Review não Perdão Rec Estou na página com Daí do lado direito MSG Message Rec Rec Você consegue fazer o review Ou seja Você vai ler o que eu enviei Cliquei aqui Na mensagem Que eu quero ler Que quem mandou Foi o derby Review Para eu ler Está escrito Continue mission Move to the next waypoint Along the route Continua a missão Siga para o próximo waypoint Pela rota Enviei de novo Sem querer Então peraí Deixa eu Apertar review Para sair Eu vejo que tem outro texto Para ver o outro texto Eu clico É eu mandei novamente Ah beleza Eu posso deletar esses textos Pode deletar Deletar Yes E deletar Yes Está limpo aqui Perfeito E para mandar Você vai clicar Receber a mensagem de alguém Deixa eu fazer um review Deixa eu ver então Hack Free text do Sabin Review Unmask and execute attack Send PDA when complete Perfeito Perfeito é isso Para não poluir essa tela Ou seja Para não ficar um monte de textos Uma boa prática É sempre que você receber um texto Você deleta Porque a página de textos Fica limpa Ou seja Você sabe qual é o último texto Que você recebeu Então quem não enviou ainda foi o Romaiolo Então o Romaiolo me envia Então vamos lá Send Text Né Aham Escolhe um dos textos Presetados Reconhecer ordens Cliquei E aí Você clica em Send Do lado Direito em baixo Send Isso Enviei Qual que é o nome do servidor Recebi Recebidor do Derby Do Derby Recebi Romaiolo Então vou clicar em Review Né RVW Abreviado Apareceu para mim Roger Proceeding as Order Ok Perfeito Recebido E apareceu o nome de quem enviou Que legal Ótimo Então Isso que a gente está fazendo É envio de mensagens Quando a gente não pode utilizar Por exemplo O rádio A gente quer comunicar Com outro membro Do grupo Em uma ordem A gente envia a ordem Através do Datalink Sem comunicar Essa mensagem é criptografada Somente os membros Que possuem A A configuração correta De Callsign E Subscribe ID Né Ou seja O IP lá Conseguem Receber a mensagem Certo? Perfeito Perfeito Peraí Como funciona Só posso Mandar um texto Eu escrever o texto Rapidinho? Pode escrever o texto sim Então vamos lá Send Text Lá em cima No topo No botão Top 4 Ou seja Tem um botão escrito Uma opção chamada Free Free Ou seja Texto livre Texto 1 E vou escrever Peraí Deixa eu escrever Vou enviar Enviei Olha o texto aí Qual que é o texto? Assina o canal do Roma Antes de continuarmos com o vídeo Gostaria de agradecer Do fundo do meu coração A todos os membros Assinantes do canal Que tornam possível Que eu continue trazendo Este conteúdo Para todos vocês Em especial Aos membros diretores De voo e ala Fluffy Otávio Cavaleiro Beatriz Pixie Felipe Fibra Aeronóia Lix TV Voodoo Red Camarada Bruno Santos Sr. Zeben Dan Redfield Alex Nascimento Rafael DSR Matheus Prock Daniel Borges Chicão Moraes Francisco Mendes Machete Vito Arbex Kevin Cardoso Marcos Denis Oliveira Doutor Gustavo Borges Savelli Skrulux Laís Ed William Jr Over D Caio Henrique Rafael Supertrump E Combo Match Mais uma vez Obrigado a todos E vamos voar Vamos fazer agora Uma mudança Da frequência Vamos supor Que a gente precisa Usar uma outra Frequência Para Para comunicar Com os rádios Com torres Enfim E a gente quer Fazer isso Utilizando A mesma frequência De transmissão Do Datalink Como que a gente faz isso? A gente vai precisar Mudar o preset Então no caso Vamos clicar em Caos Na página com 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 Caos Caos Vamos em Preset Edit Preset Edit Certo Vamos editar em V Barra UHF V Barra UHF No canto esquerdo A gente edita O VHF E na direita A gente edita O UHF Então nesse caso É o editado Da esquerda Certo Vamos colocar a frequência Ao invés de 127.5 A gente vai colocar 130 130 E aperta Enter Aí fica 130.000 Isso A gente mudou O preset Mas a gente não mudou Ainda No rádio Nem no Datalink Como que a gente Vai fazer isso? Volta para a página anterior Clicando em Preset Edit Clica em VHF No topo VHF E lá embaixo SC Single Channel Single Channel Clique aí Lá no No display Inicial No topo Ele vai trocar A frequência 130.0 Caos Caos Aí sincroniza A informação Que você colocou O que é Caos? É o nome do grupo Todo mundo já editou 130 130 Ah 130 Positivo Perfeito Vou fazer mais um teste Vejo se vocês recebam a mensagem Recebi mensagem Recebido Perfeito Todo mundo faz o review Ou mais uma performance Aham Essa mesma Então vamos supor A gente tem o grupo Quatro grupos de Apache diferentes O grupo Apache O grupo Bootleg Caos E Dominos Dark Horse Por exemplo A gente pode configurar Quatro presets diferentes Com todos os membros De cada grupo E Se a gente quiser transmitir Para um grupo Diferente do nosso A gente só seleciona O preset dele E faz o envio Ah que legal E eles tem que ter O nosso ID Adicionado também É Todo mundo tem que ter A lista adicionada Senão Eles não conseguem Identificar quem enviou Tipo Não A mensagem chega Sem dono Não adianta Entendi Deve Na missão real Os caras viriam com data card Seria E já teria essa informação Com o DTC Você já faz tudo Na base E só coloca no Apache E já tem lá Toda a lista De todos os membros Que vão participar Da missão Uma coisa Importante A se dizer Nessa página Com Você vão Clica na página Com Volta todo mundo Na página Com industrial Clica em send Com Send Certo A gente tem a opção Current mission Na direita Aham Aham Certo A gente consegue enviar Todas essas informações Através do datalink Ou seja Os waypoints Áreas criadas Linhas criadas Códigos de laser Ameaças Ameaças e unidades no solo Então TGT Target Threads Alvos e ameaças Alvos e ameaças Control measures São veículos Que estão no meio do caminho São Posições inimigas Posições aliadas Aham Enfim Tem uma lista enorme De Control measures No Apache Se eu quiser enviar Isso tudo Eu clico no All Por exemplo Enviei Nossa Veio Então é Hack Hack Aham Nossa Tô vendo aqui Free text Waypoint Control file Laser code Root file Aí eu clico em store Isso Store Current mission Store Current mission Ah Tem mission 1 Mission 2 É O mission 2 Num momento Não estão Funcionando Tá Entendi O que é importante Notar nesse caso Vocês Ao fazerem isso Quem recebe Tem as informações Sobrepostas Por quem enviou Então vamos supor Que a gente tem Uma rota Uma série de waypoints E o Líder da esquadrão Mudou os waypoints De posição Se ele enviar Toda Essa informação Ela é atualizada Para as informações Do líder Todo mundo Perde Os waypoints Originais Porque o líder Enviou as informações A mesma coisa acontece Se um membro enviar Para o líder Os waypoints O líder O líder Que editou Vai reverter Vai reverter Essa opção Vai voltar Para o original Então só Importante Lembrar que Se você Mandar um arquivo Desses Você vai Apagar Tudo que o Outro membro Fez Ideal É que seja Concentrado Em uma pessoa Ou duas pessoas No máximo Para não ficar Uma batalha De informações Entendi Isso é como A gente envia Os arquivos Todos esses Todos esses dados Que a gente está fazendo Aqui é como se a gente Enviasse um arquivo Um disquete Um para o outro Eu acho que Para tipo Montar Uma área De ataque Uma área De mudar O waypoint Você pode ensinar Para a gente Depois E daí você usa Esse sistema Para enviar Isso Legal então Valeu Derby Obrigadão Eu vou indo Por aqui Valeu Valeu Roma